Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje, galera, é dia de ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Dragon Ball Kakarot. Game is que em breve a gente vai poder apreciar tanto no PC como nos consoles. E como de costume, galera, o Antes de Comprar de hoje traz informações cruciais, como data de lançamento, a história, os personagens, se vai ser mundo aberto, se vai ser dublado e muito mais. Então bora lá, porque o vídeo tá apenas começando e tá recheado de informação importante. Os fãs da franquia Dragon Ball se sentiram muito felizes, né, quando um novo título foi anunciado. Principalmente pelo fato de que o game iria se concentrar em expandir e explorar a sabedoria de Dragon Ball Z. Esse novo jogo de RPG de ação, galera, tá sendo desenvolvido pela Cyber Connect 2 e publicado pela Bandai Namco, né. E pra quem não sabe, galera, essa Cyber Connect 2 é a mente brilhante por trás de Naruto Shippuden. Embora o jogo tenha sido chamado de Project Z no seu início, né, por um longo tempo, O título foi oficialmente concedido na E3 de 2019, informando aos fãs aí que o Goku seria o foco principal desse novo jogo. Então, por isso, se tornou Dragon Ball Kakarot. As principais sagas estarão presentes nesse Dragon Ball, que por sinal é a saga Saiyajin, a saga Frieza, a saga Cell e a saga Bull. Uma pergunta bastante frequente, galera, é se o jogo vai ser dublado ou não. Calma, jovens, iremos por etapa, mas fique ligadão aí no vídeo, que eu vou falar muito sobre isso aqui também. Dragon Ball Z e Kakarot vai contar com diversas versões de lançamento. E acessas antecipados também, que a gente já conhece, como a versão Standard, a versão Deluxe e a versão de colecionadores. Que vai contar aí com uma figura exclusiva de diorama de 8 polegadas, um livro de arte de capa dura e um estojo colecionável feito em steelbook. Sobre preço, galera, não se sabe ao certo, mas é válido lembrar que já tem muitas lojas vendendo a edição física do jogo de R$ 200 a R$ 250 e a edição de colecionador de R$ 900 a R$ 1.200. Respondendo a pergunta de muitos, Dragon Ball Kakarot era sim pra ter sido lançado ainda em 2019. Mas como chegamos no final do ano sem nada divulgado a respeito do game, a galera começou a duvidar sobre se realmente iria ser lançado esse ano. Até que então, a Sony publicou que o jogo vai estar disponível a partir do dia 17 de janeiro de 2020. Apesar de no site da Bandai Namco, ainda tá escrito que o jogo está apenas chegando, sem uma data definida. E quando Dragon Ball Z e Kakarot chega, ele vai estar disponível tanto no PC como no Playstation 4 e no Xbox One também, tá galera? Inclusive o jogo já pode ser encomendado em vários sites e claro, eu recomendo muito que você visite a Play Shop Games, né? A parceira aqui do canal e o link vai estar disponível na descrição aqui embaixo pra você poder adquirir essa maravilha. O produtor do jogo declarou em entrevista à Playstation que esse jogo seria acessível tanto aos fãs de Dragon Ball quanto às pessoas aí que estão aprendendo sobre esse universo. Como o novo jogo se concentra muito no universo da série de anime e vai atuar como uma espécie de anime jogável, os novos fãs aí vão poder aprender sobre as origens da história sem se sentir sobrecarregados com um atraso que perderam ao longo dos anos. Esse jogo promete bastante batalhas épicas e a Bandai Namco também enfatiza muito a exploração de vida no mundo do game. Afinal, a gente vai poder pescar, vai poder comer e treinar com o Goku, sugerindo então que seja uma experiência brilhante no universo de Dragon Ball Z. O trailer de Dragon Ball Z Kakarot estreou esse ano, quando ele ainda era intitulado como Projeto Z. Em essa prévia dá pra perceber o estilo de arte inovador que combina a mecânica e a arte dos animes em um único pacote, jovens. A qualidade dos personagens dá ao Dragon Ball um visual único que faz com que ele se destaca entre outros títulos do gênero RPG de ação. E apesar de nenhuma filmagem de gameplay mostrada no trailer, dá pra se ter uma boa noção sobre a história e os personagens que vão fazer parte dessa obra de arte. Goku não vai ser o único personagem jogável no Dragon Ball Kakarot. Você vai poder controlar vários personagens do Fighter Z, além de poder contar com a ajuda de outros personagens baseados em combate. Juntamente com esses tipos de personagens, você também vai poder interagir com vários NPCs, chefes insanos e inimigos básicos. Uma coisa bastante bacana é a nova personagem Bonil, que por acaso era uma ex-membro da Força Gnil e agora é um membro da Força Fresa. Os personagens jogáveis vão ser o Goku, o Gohan criança, o Gohan adolescente, o Gohan adulto, o Vegeta, o Piccolo, o Tranks adulto, o Gotranx e o Vegito também, galera. Do boss que a gente vai enfrentar no jogo estão Raditz, Nappa, Vegeta, Kui, Força Gnil, Frieza em todas as suas formas, o Cell, o Majin Buu e o Kid Buu. As treta com o Kid Buu e o Majin Buu, vou te falar, são as mais insanas. E claro, a nova personagem que eu acabei de citar, que é a Bonil, que faz parte da Força Frieza agora. De acordo com o produtor do jogo, o Dragon Ball Kakarot vai ser como uma versão jogável da série de anime original. Isso significa, galera, que muitos dos eventos retratados lá na série também vão ser retratados aqui no novo jogo. E quando o assunto é Dragon Ball, a galera fica louca em saber dos combates e quem vai enfrentar quem, né? Pois é, jovens, nesse Dragon Ball Kakarot aqui foi confirmado o que os fãs tanto esperavam, né? Que é as batalhas épicas entre Goku e Frieza, o primeiro encontro, né, de Goku com o Vegeta e a primeira luta do Goku contra o Piccolo e muitos outros acontecimentos que, por sinal, foram retratados no anime. Se a gente parar pra pensar, galera, estaremos vivendo a vida e a história do Goku enquanto vamos obter ainda mais experiência do que o anime trouxe. Dragon Ball Kakarot é basicamente um RPG de ação extraordinário. Como o Goku, navegaremos no mundo aberto do jogo, voando pelo ambiente no topo da nuvem voadora, dando ainda mais imersão e liberdade de exploração no universo do game. Como a maioria dos RPGs de ação, a gente vai poder aprimorar nossos personagens, participar de missões secundárias, conversar com NPCs familiares e entrar em batalhas frenéticas. O sistema de combate do jogo também é similar à mecânica vista na série Dragon Ball Xenoverse, mas aí com pitadas de melhoria. Cada personagem jogável vai ter acesso a combos básicos de corpo a corpo, cargas e explosões de Ki, além de movimentos especiais que vão ser desbloqueados, conforme a transformação do personagem. Dragon Ball Kakarot também vai contar com uma árvore de habilidades para cada personagem individual. Assim como outros RPGs que mostram a árvore de habilidades com base na classe específica de um personagem, essas árvores aqui começam com pontos fortes específicos de cada personagem, e podem ser alteradas com diferentes opções individuais. A sessão de treinamento do jogo vai permitir que você aprimore as suas habilidades e desenvolva novas habilidades também, apesar de existir outras maneiras de obter habilidades novas. À medida que a gente explora o mapa e coleta Z-Orbs, a gente pode usar essas Z-Orbs como moedas na árvore de habilidades também e adquirir novas habilidades com o decorrer da jogatina. Os jogos do Dragon Ball nunca receberam uma dublagem nacional. E pensando nisso, o nosso querido Wendell Bezerra deu um jeitinho de imaginar como que seria a versão dublada em um vídeo que ele postou recentemente no canal dele, né? Ou pelo menos a voz do protagonista do game. Se o jogo vai ou não ser dublado, galera, o Wendell Bezerra não recebeu nenhum pedido ou nenhuma informação a respeito de que fosse dublado, tá? E o Wendell Bezerra mesmo acredita que o jogo não vai ser dublado. Afinal de contas, todos os Dragon Balls que foram lançados, nenhum deles foi dublado. Então por isso que ele acredita bastante que o game não vai ser dublado, afinal de contas tem custos, né? Entretanto, existe um abaixo-assinado bastante interessante pra chamar a atenção da Bandai Namco pra que eles possam aí, talvez, dublar o game. Se você quiser assinar, é só correr no link que eu também deixei na descrição aqui embaixo. Galera, honestamente, como um fã de Dragon Ball, eu fiquei chocado quando o anúncio desse jogo foi feito e principalmente pelo fato de que ele vai acontecer de forma consistente ao anime. Isso é incrivelmente brilhante e eu acho que é uma das coisas mais esperadas pelos fãs, né? Fala sério, galera. O universo do Dragon Ball, mano, tipo assim, é um universo que pede muito um mundo aberto, né? Pede exploração e principalmente pede uma dublagem oficial. Eu nunca vi um jogo Dragon Ball sendo dublado e seria muito foda eles dublar esse jogo. Eu deixei um link relacionado a uma petição de dublagem, como eu falei pra vocês. E se vocês quiserem participar, assina lá, pô! Bora chamar a atenção da Bandai Namco pra mostrar, né, que a gente realmente se importa e se interessa com o game. Uma das coisas mais legais e que me trouxe muitas lembranças também do Tenkaichi 3 foi a árvore de habilidades. A gente comprava lá nossas cápsulas de habilidades com novas habilidades, né, e tal. Era muito, muito da hora. Jogo de luta, mano, é um game que a gente tem que ter em casa, né, mano? Pra dar uma divertida com os amigos e, claro, ainda mais quando é Dragon Ball. E principalmente sendo o Kakarot que dá uma imersão incrível pro jogador sobre o universo do anime. Enfim, esse sem dúvidas é um jogo que eu vou trazer sério aqui no canal e é bastante provável que eu já pegue ele na pré-venda, tá, galera? Esse é mais um Antes de Comprar pra gente ficar antenado sobre tudo de um jogo. Jogo esse, né, que promete demais e que eu tô bastante hypado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do joinha aqui embaixo do vídeo, que ajuda muito o crescimento e a divulgação do canal. E, claro, se você quiser ver algum jogo, né, no Antes de Comprar também, é só deixar nos comentários aí embaixo, beleza? Quer ficar antenado sobre tudo do mundo gamer? Então já se inscreve e, principalmente, ative o sininho pra você sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos. Belezeira, galera? Eu espero que vocês tenham uma semana produtiva e abençoada. Um grande abraço e tudo de bom sempre.